Vai, vai brincar, vai Vai brincar, conta com ela Droga a mão Levanta mãe, vai brincar, vai Vai lá brincar, vai Ela não vai entrar não, mãe, que eu vou afundar Essa piscina aí não afundar Não vai entrar não, mãe, que eu vou afundar Não vai entrar não, mãe, que eu vou afundar Não vai entrar não, mãe, que eu vou afundar Desapareceu! Levanta! Levanta isso! Levanta pra pular! Levanta pra mergulhar na piscina! Achou o vejo! Eu tô batendo aqui, ó! Eu tô batendo aqui! 43, em maio! Parabéns! Ela aprendeu rapidinho as cores! Vai ser um plato! Entendeu? Vai ser um plato! Pode ser um plato! Tchau!